Sabe por que isso acontece, Luiz? É porque de repente ele tem companheiro dentro de campo que diz você tem que chegar junto, você tem que dividir, não pode dar mole para os caras. E aí ele faz esse tipo de jogada inadmissível. Ele deixa o seu time, que está com o jogo sob controle, com 10 jogadores, faltando ainda uns 12 minutos para terminar, incluindo os acréscimos. Uma jogada absolutamente lamentável. Não adianta o Digão ficar deitado no campo, dizendo o que está sentindo, porque zagueiro que gosta de jogar futebol não faz esse tipo de jogada que você vai rever aí. É uma jogada lamentável.